Quando você voltar Vai ser bom pra nós dois Solidão e saudade Não combinam com a gente Nem tampouco deixar pra depois Nosso caso de amor É bonito demais Temos tantos motivos Pra voltar atrás Eu só tenho você Aqui dentro de mim Eu não vou mais errar Eu não tô mais afim De ficar sem você De chorar De sofrer Quando você voltar Não vou mais te perder Vou arrumar a casa Preparar a nossa cama Era um pio sobremesa Vamos fazer uma festa E depois Namorar Sobre a luz do abajur Depois do amor Um beijo com carinho Dormir bem agarradinho Controlar nosso desejo E quando a gente acordar De manhã Namorar outra vez Quando você voltar Vai ser bom pra nós dois Solidão e saudade Não combinam com a gente Nem tampouco deixar pra depois Nosso caso de amor É bonito demais Temos tantos motivos Pra voltar atrás Eu só tenho você Eu não vou mais errar Eu não vou mais errar Eu não tô mais afim De ficar sem você Eu te choro De sofrer Quando você voltar Não vou mais Te perder Eu não vou mais